Sim, com certeza, você pode terminar a nota aguda não só do belt, mas do mix ou do ajuste que você quiser com o vibrato. Vibrato, inclusive, é um tipo de efeito que ajuda você a sustentar a nota até o final. No belting é super bacana, porque geralmente final de música a gente tem aquela nota super longa que termina, né? Junto com a orquestra, com a música, com a banda. E o vibrato te ajuda a segurar isso. Ele te ajuda a sustentar isso. Lembra sempre que vibrato precisa de coordenação da oscilação, tá? Então, primeira coisa, não começa a vibrar na cabeça da nota. Começa com ela retinha. E aí sai com o vibrato. Não começa já na nota. Porque fica meio sertanejo demais, fica meio estranho. No belting, começa reto e depois sai vibrato. Vou deixar um link aqui, inclusive, de um treinamento pra vibrato pra você. Fechou? Fechou? Obrigado.